Minha opinião pessoal é que é um esporte muito perigoso e que a galera está vindo numa onda achando que é uma brincadeira e não é. E é um esporte que eu pratico boxe há um tempo e ainda assim eu nem tenho o boxe que eu precisaria para fazer frente com um cara como o Popó que é campeão, tricampeão mundial. Então assim, eu acho que algumas coisas têm que ser respeitadas. Eu acho que primeiro o Popó não deveria nem dar trela para o Bambam, porque se você for parar para pensar, Popó, Bambam, ele está, Popó está se colocando no mesmo nível dele, eu acho que Popó é acima da média 100%, né cara, Popó é nosso campeão. E o Bambam, cara, ele... Bambam é campeão do Big Brother. É, cara, e assim, não deixa de ser um campeão, mas eu acho que não deveria. Não tem nada a ver com a luta, né? Eu acho que não deveria, eu acho que não tem nada a ver, mas cara, assim... Mas o que tu acha que vai acontecer na luta? Você não é evidente, mas pela sua visão... A probabilidade é que o Popó vai ganhar, não existe nenhuma possibilidade de... Pode ser que aconteça, luta é luta, mas não existe possibilidade do Bambam conseguir encostar nele, cara. Tu acha que no primeiro round acaba a luta? Olha, conhecendo o Popó, o pouco que eu conheço, cara, o Popó precisa de uma mão só. Mesmo com a idade, com o preparo, com tudo? Então, se ele precisa de uma mão, ele pode fazer aquela luta filipina que bota a mão no bolso, tem o negócio de uma mão... É, cara, olha só, é um outro esporte, né cara, é um outro esporte, a regra é diferente, né, mas assim, cara, as pessoas, a galera tem que, a galera que tá nessa onda aí, a galera precisa entender que não dá pra ficar enfrentando o campeão mundial, cara, é outra brincadeira. Deixa eu te pedir uma coisa, eu sou muito amigo do Bambam, ô Anderson, olha pra aquela câmera, dá um conselho pro Bambam, porque ainda dá tempo, ainda dá tempo de repente, sei lá, sei lá, dá um conselho... Eu também, eu conheço o Bambam, sou amigo dele, eu acho assim, Bambam, cara, lutador luta, comediante faz comédia, bailarino baila e jogador joga, são coisas diferentes, cara, eu acho que todo mundo tá botando pilha, falando, não, Bambam, se entrar uma mão pode pegar, não sei o que, eu vi algumas coisas, mas é uma brincadeira que pode custar caro e não pode acabar de uma maneira que não vai ser legal pro esporte em geral. Então, assim, a galera precisa respeitar isso, eu acho, minha opinião é que o Popó não deveria fazer, provocações sempre vai ter, todo mundo vai provocar, vai aparecer um maluco lá falando, não, eu luto porque não sei o que, mas o Popó é um campeão, cara, ele só lutou com um cara casca grossa, o cara foi campeão três vezes do mundo, então não é brincadeira, não é... é um esporte de contato, cara, é um esporte que se as pessoas começarem a prestar atenção em quantas pessoas morreram por conta desse esporte do boxe, quantas pessoas se lesionaram de verdade por conta do boxe, elas não estariam entrando nessa brincadeira, achando que, principalmente, assim, um cara que nunca lutou, eu acho que essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que o Popó não vai aliviar ele, acho que o Popó, porque agora ele virou um negócio meio pessoal, pô, tá alguma coisa... Cara, o Popó é um atleta profissional, cara, por mais que você fale, ah, é uma luta de exibição, é isso, cara, a mão, a mão de um lutador de boxe é uma mão dura, cara, a mão que entrar ali, cara, pode não acabar muito bem. Porque o Popó lutou com o Pelé, né, derrotou o Pelé, o Pelé lá da tua área, lá do chuteboxe, né, ele lutou, e Pelé é lutador e tudo, né, cara, e derrotou o Pelé, aí derrotou o outro também aí, mas, pô, eu acho que... O Whindersson não lutou com o Whindersson, mas... É, mas aí você tá falando, que essa brincadeira do pessoal que é do entretenimento, de sei lá o quê, inventar de brigar com um profissional... E com isso foi mais uma... Uma brincadeira, né, o Popó aliviou ali. Aliviou bastante, cara, e eu acho que poderia ter aliviado muito mais, mas assim, é perigoso, cara, é perigoso, não é brincadeira, cara, é esporte de contato, não é brincadeira, é um negócio muito sério, cara, que quem sofre grandes riscos ali de se lesionar seriamente é o Bambam, cara. Pois é. Então tu acha que já dá tempo do Bambam desistir e falar, deixa pra lá, vamos pro Big Brother, pô, vamos pro Big Brother, vamos melhor, casa, hotel, uma fazenda, né? São dois adultos, né, cara, são dois adultos e tal, mas não tem como, né? É que tem uma grana rolando, né, bicho, tem uma graninha rolando, os caras vão pela grana, né, cara? Cara, o Calil, o que você acha? Pois é, mas às vezes tem coisas que não valem, né? Tem dinheiro, o dinheiro não paga tudo. Boto o microfone virado pra você, você quer boxe aí, filho do Anderson, uma grande promessa, o que você acha que vai dar? Popó, Bambam? Cara, a minha opinião é mesmo. Aposta no primeiro round, o Bambam... É, é Popó no primeiro round, né? Lógico, lógico. No primeiro round, pum, Bambam. Popó no primeiro round. Claro, claro, é uma luta. Mas ele tem um pouco pesado, Bambam tem um pouco pesado. Tudo pode acontecer lá dentro, tudo pode acontecer, então, não sabemos, né? Mas se fosse pra mim colocar um dinheiro ali, eu ia colocar no Popó, claro. Bota no Popó, né? Popó também, Popó também, Popó também. É, eu acho que... É, Bambam, apesar do tamanho, né? Você totalmente é oposto ali. Não seria eu nunca da mesma categoria, né? Nunca seria. É, cara, pô, assim... Ó, Popó, eu acho que eu posso falar isso, né, cara? Mas, ó, assim... É... Os meus amigos de treino, que já treinaram com o Popó, cara, tinha, na época, áurea dele, cara, ele tinha cinco sparrings num round, que ele nocauteava todos. Então, quer dizer... Pô, Popó, tive que falar, cara, tem que falar, porque não é... Cara, é coisa que não é brincadeira, cara, assim... A gente não tá falando de um mané, não tá falando de um lego. Eu vou ligar pro Bambam aqui, vou ligar pro Bambam ao vivo aqui. Vou ligar pro Bambam ao vivo. Bom, cada um sabe da sua vida o que faz, né? Eu tô com a ordem, eu sou aqui, ele tá dando uns conselhos aqui. Vou ligar pro Bambam aqui, peraí, bicho. É, eu acho que tem coisa que não precisa acontecer, cara. É, eu posso salvar o Bambam ainda. É, eu posso salvar o Bambam ainda. Tanta gente acaba...